Ó Sr. Presidente, e olhando aqui para a tabela classificativa e para a atual situação do Nacional, quero-lhe perguntar se está satisfeito o Nacional que, a par de outras equipas, está aqui numa luta reunida por um lugar de acesso à Liga Europa. É óbvio que se me perguntasse no princípio da época se nesta altura iríamos estar nesta disputa com essas equipas e se ficaria satisfeito por estar nesta luta, diria-lhe que não. Acho que, num quadro normal da qualidade do nosso plantel, estaríamos hoje muito mais perto de estar a lutar com o Sporting Braga e o Passos de Ferreira, objetivos europeus. A realidade é a realidade, a verdade é que não iniciámos bem, tivemos uma alteração de comando técnico, há um tempo, digamos, do professor agarrar o projeto, isso levou-nos a ter, digamos, uma final da primeira volta, 15 pontos, uma média de um ponto por jogo, nitidamente inferior a qualquer expectativa e emissão europeia. Se apogássemos naquilo que fizemos na segunda volta, estamos com uma média de um 75, aí sim estaríamos muito mais perto dos outros. E, portanto, eu penso que a realidade deste momento do Nacional, e já perdeu até alguns valores, é muito mais próxima, esta média de pontuação é muito mais próxima do valor da equipa do que foi a anterior. Faça tudo aquilo que aconteceu, estar neste momento ainda com a possibilidade de lutar para o quinto lugar, eu tenho que estar satisfeito, não é? Porque no final da primeira volta ainda estava aqui com alguns tumores relativamente àquilo que estava a acontecer. Para dizer, embora com bastante tranquilidade que o tempo que tenho à frente do clube me dá, mas não deixa de ser sempre uma hipótese de acontecer, não é? Quando se está a disputar objetivos desportivos, e não se conta, obviamente, com estas estratégias de fim de campeonato. O que é que falhou no início da época? Houve um pouco o deslumbramento depois da conquista do troféu em Espanha? Houve, de facto, um deslumbramento, não direi dos atletas, mas penso que da própria liderança. Esse é a liderança. Eu questão de dizer que as lideranças muito ruidosas, elas podem ter sucesso, mas no tempo desgastam-se, desgastam-se o líder e desgastam-se os comandados, digamos assim, os liderados. E, de facto, o Pedro Caixinha, penso que vai ter sempre lideranças em grupos durante pouco tempo. Aí poderá ser forte treinador. Não acredito, porque é muito ruidoso, que consiga um projeto de muito tempo num clube. Aliás, penso que, porventura, aconteceu com o Leiria, aconteceu com o Nacional praticamente a mesma coisa. E, portanto, o fim de um não quer dizer o fim do outro, mas o modelo, depois que é técnico principal, acaba por ser sempre um desgaste, digamos, ao fim de algum tempo nessa liderança. E, portanto, quem tem que sentir quando é que ela está escutada, quem tem que sentir quando é que o grupo não se vê, quando é que um coletivo está partido em subgrupos, tem que ser, o presidente tem que tomar a sua decisão, e tem que tomar, embora a tomar, e só é pena que, neste momento, obviamente, poderei até dizer que, quando contratei o Pedro Caixinha, antes da contratação, eu tentei a contratação do professor, não foi possível chegarmos a acordo por razões financeiras, era um quadro de dificuldade. É o que me levou a essa contratação, porque estou, neste momento, pessoalmente convencido de que, se o seu professor se juntava ao projeto o ano passado, o Nacional teria ido à Europa o ano passado, e este ano já tinha praticamente assegurado um lugar europeu. No último jogo com o Vitória de Guimarães, o Nacional apresentou sete jogadores portugueses, portanto, nos 14 utilizados. Isto é uma mudança de paradigma ou foi uma situação conjuntural? Eu penso que isto não é bem uma mudança de paradigma, portanto, isto penso que a situação atual, do ponto de vista económico, da nossa vida, obriga-me a mudar, obriga-nos a lutar por sobrevivência. Esta situação não é única no Nacional, de algum modo vai-se repetindo, mas ela não chega só para a decisão do presidente, mas ela acaba por absorver toda a gente. Isto é, o próprio técnico, no quadro que estamos a viver, disponibiliza-se muito mais para o risco da aposta em jovens do que num quadro em que sente que há recursos para contratar jogadores um pouco prontos, digamos assim. Nesse quadro, normalmente, há pouca disponibilidade dos técnicos para correrem riscos. No quadro que vivemos, os nossos técnicos, que têm, de facto, bastante qualidade, têm criado uma sensibilidade muito grande para entenderem essa... E, desse modo, resulta daqui uma mudança de paradigma. Mas quero-lhe dizer o seguinte, vamos voltar logo àquela questão... Tenho que voltar à questão do alargamento para isto. As pessoas, quando fazem estas Assembleias Gerais e que votam, elas normalmente não avaliam bem as consequências daquilo que vai acontecer. Com os 18 clubes, a questão em abstrato, porque acho que a curva de receitas dos nossos clubes é uma curva que começa com o Benfica-Porto, passa o Sporting-Sporting-Brago e depois entra num patamar quase plano, que é uma dependência muito grande das receitas televisivas e as receitas, digamos, associativas. São praticamente iguais todos os restantes clubes. Portanto, de 16 ou 18, desse ponto de vista económico, se fosse para analisar economicamente, ficavam seis, acabou. Não é assim. Vamos tentar que, geograficamente, este fenómeno, que apaixona muitos portugueses, vá a maior cobertura geográfica. Não é para aí. Mas veja, numa altura em que os clubes portugueses, pelas limitações económico-financeiras que têm, têm grande dificuldade em contratar jogadores de qualidade para a Primeira Liga ou para o nível que se pretende da Liga Portuguesa no ranking das outras ligas, porque não têm capacidade económica ou financeira para o fazer. Isto significa que resulta daqui um aumento, uma subida da procura interna. Vamos precisar de mais de 60 jogadores, por aí, para mais de dois clubes. Portugal não é muito grande. Portanto, essa procura interna vai gerar uma competição em relação àqueles jogadores que, porventura, têm qualidade em Portugal para disputar a Primeira Liga. Vai haver tendência para alguma menor responsabilidade por parte dos dirigentes em tentarem contratar jogadores a esse nível. Portanto, a introdução destas duas equipas vai ter este efeito. Você não tem dinheiro para contratá-lo à frente. Tem jogadores de qualidade para a Primeira Liga. Não é fácil, de repente, arranjar 60 jogadores portugueses prontos para jogar na Primeira Liga. Portanto, os que existirem vão ser mais disputados. Tema, então, os casos semelhantes ao da Olhanense a esta época, por exemplo. Mas é isto que se pretendia neste momento particularmente difícil. Se as pessoas pensam nisto, acham que as pessoas pensam nisto. Mas têm receio que possam acontecer situações semelhantes com o alargamento... Não, mas pode acontecer... É que os clubes, os dirigentes são apelidados diariamente responsáveis e não preveram isto, não preveram aquilo. Esta é uma atividade que envolve muita incerteza e, pese embora, se possam existir casos, como existem nas empresas, como existem em qualquer setor da nossa vida coletiva. Agora, aquilo que acontece a um clube, num determinado momento, pode acontecer a qualquer outro. Pode acontecer a qualquer outro. Repare, por exemplo, que os clubes da Madeira, fruto, digamos, do plano de assistência que o Governo Regional assinou, a travessia que tem efeito do ponto de vista da relação que tinham com o Governo, e que independentemente de terem as coisas programadas e terem, digamos, bem programadas, se de facto há um incumprimento de um parceiro estratégico no desenvolvimento do projeto, é óbvio que o dirigente vai ser apelidado de irresponsável. E neste momento há esse incumprimento. Nada tem de irresponsabilidade. E neste momento há esse incumprimento. Esse incumprimento está a gerar situações complicadíssimas da Madeira. Felizmente, quer nacional, quer marítimo, têm conseguido nestes anos de maior dificuldade algumas receitas extraordinárias. Mas, olha, não se pode fazer projetos de clube, consolidar um projeto numa previsão de receitas extraordinárias. A receita extraordinária tem sido sempre para corrigir algum déficit não previsto, não como solução. E, portanto, tudo isto tem que ser analisado com grande sensibilidade. Os organismos responsáveis pela organização da prova, ou seja, os sindicatos, têm que neste momento ter particular sensibilidade para o momento do país. E, portanto, não é possível gerir o futebol profissional ano a ano, com contratos ano a ano, porque senão não têm ativos. E, portanto, se faz um... de jogadores contratados a quatro anos, se acontece uma crise económica, saem o sponsor, não deixam de ter que cumprir os contratos que têm. Está a que haver uma grande sensibilidade de todos os envolvidos, inclusive também da comunicação social, que às vezes pertencia ou não, enfim, ou mais a crítica relativamente aos acontecimentos. Deve avaliá-los, mas deve ter sensibilidade para perceber o momento. E o momento não é... É mais fácil dizer que aquele presidente é irresponsável. A perceber um momento, às vezes, ele não é irresponsável. Ele acaba de ser uma vítima dos acontecimentos. Dos acontecimentos. E, portanto, é preciso muita sensibilidade, por exemplo, para as penalizações que são previstas pelos organismos. Tem que haver aqui algum equilíbrio para nós conseguirmos passar esta fase, porque também, do ponto de vista dos criadores internacionais para Portugal, se não há também alguma sensibilidade, também não saímos nunca. Portanto, esta sensibilidade é transversal, começa no governo, passa para as empresas, tem naturalmente de ter acontecido a mesmo aos clubes. Se a gente continuar a pensar que pode acontecer uma crise em todo o lado, pode haver insolvências em todo o lado, e os clubes têm que ser um doílo que não pode haver nada, quer dizer, não é assim que podemos estar. Não existimos fora de uma sociedade. Sr. Presidente, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, aliás, já passámos e muito do nosso tempo, mas quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui na Bola TV. Eu é que agradeço esta oportunidade. E já agora, boa sorte para o evento da manhã frente, algo estúrilo. Então, esteves a ti também, agradeço a tua participação nesta edição da Bola. Até a próxima.